Os banhos de cuia da Muniz. Leandra, que tentava marcá-la, perdeu o controle. Nath e Tati tentaram revidar. Confusão montada. O jogo só recomeçou com a presença da polícia. Leandra, Nath e Tati foram expulsas. Não esperava de acontecer o que aconteceu aí. Isso foi uma infração, não sei se foi uma infantilidade, não posso dizer, da atleta adversária. Mas viemos com toda a determinação, toda a garra aí, treinamos durante a semana para fazer um belo trabalho. Mas Monique respondeu ao ato violento com mais gol. E esse escanteio de letra que acabou no oitavo gol do Montenegro. Isso mesmo, a primeira semifinal do Acreano terminou com o placar de 8 a 1 para o Montenegro. Agora... E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri